E aí sertanejados, vocês sabem que o embaixador Gustavo Lima se tornou uma marca valiosa. Duas empresas usaram a imagem do cantor sem autorização dele para vender alguns produtos como quadros, bonés, toalhas na internet. E a equipe do sertanejo entrou com ação judicial, é claro, né? Mais do que certos, a justiça já pediu o fim da fabricação dos produtos sob pena de multa de mil reais por dia, caso não parem. Complicado, né gente? Enquanto isso, a Andressa Suíta tá curtindo Amsterdã, tá lá a trabalho, mas aproveitou pra passear, mas acabou ficando rouca devido ao clima. Veja aí, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. E pra quem me conhece e me segue aqui, sabe que eu amo esse estilo de luta. É foto, gente? É foto? Tá gravando, menina! Bom dia, gente. Olha a cara da pessoa que tá morrendo com esse fuso horário. Aqui a gente não acorda pra tomar café e a amiguinha traz café pra gente, chega aqui numa barulheira, liga o som, dividir quarto com a amiga é assim, né? No caso, nunca mais, viu, linda? Cada um no seu quartinho na próxima vez. Olha que fofinha. Ai, tão fofinha, gente, preparando meu café, ó. Sabe por que ela tá fazendo isso, gente? Por quê? Eu tô deixando ela usar o meu clorela. Perceber que eu tô ficando rouca de novo, né? Aqui é sol durante o dia e um friozinho durante a noite. Então, gente, a imunidade tem que tá maravilhosa, né? Não posso ficar gripada de novo.